bom dia pessoal tudo bem algumas pessoas falaram assim eita cuia despingarda não sai não pronto então vamos lá despingarda né deixa eu baixar só um pouquinho a câmera né então bom eu vou utilizar aqui uma espingarda super 90 benelli tá checando primeiro regra de segurança mostrando aqui a arma está totalmente vazia sem munição na câmara de tiro e nem no depósito vazio checando novamente sem munição na câmara de tiro no depósito bom eu não costumo ficar é mirando na minha câmera da ou no meu celular então mais é como se fosse mirar em vocês aí mas checando novamente a arma está descarregada né não sou muito fã disso mas vamos lá é muita gente fala assim mão forte mão fraca dá para treinar com a espingarda calibre 12 com certeza então você jogar massa de mira isso aqui tem alça e a massa ok diferente das outras espingarda que só tem massa de mira então só jogando a massa de mira transferiu de mão e só joga massa de mira transferiu só joga massa de mira lembre que é não sei se vai dar para ver eu mudo de posição do pé né checando aqui embora ver se dá para ver né olha a minha sandália tática né de bermuda ó pessoal eu sou assim mesmo tá bom então tem gente que não gosta nessa como você se veste mal né eu acho que ideal é aqui ó não na vestimenta tá certo então vamos lá né se você for verificar ó essa posição eu consigo atirar rápido sem sair do lugar transferir de mão já praticamente posiciona aí transferir de mão posicionei transferir de mão posicionei né posicionei aparentemente não dá para ver quando eu faço isso mas eu sempre posiciono de perna né peguei modifiquei sutilmente mas dá para verificar bom os cartuchos que eu tenho aqui é cartucho de tirar o prato e o cartucho de tirar o prato ele só tem 24 gramas de chumbo e talvez pode ser que não funcione tá certo então vamos lá ver se dá para fazer o disparo cartucho né porto carregador aqui vou puxar 3 em 3 jogar primeiro cartucho na câmera de tiro fechar e carregar fazer um negócio chamado recarga tática carreguei mas vou carregar mais 3 pronto vou fazer lento tá bom lento alinhei massa de milho né falhou e efe transferir de mão deu uma falha efeira transferir efeira de paro falhou né efeira de paro checando a arma tá vazia né eu posso jogar ele para trás precisar sacar minha arma eu sacaria minha arma checando checando uma instrução bem básica certo de espingarda calibre 12 mão forte mão fraca e sanando a pane tá certo como eu falei é os cartuchos que eu tô usando é para tirar o prato e é para tem pouca pouco peso é por isso que dá falha de alimentação na espingarda super 90 tá certo muito muito obrigado aí até mais pessoal tchau